Olá, amigos das redes sociais, estou aqui de volta para cantar uma música composta em 1984 por um filme chamado Paixões Proibidas. O nome da música é Against All Odds. E ela foi composta por um britânico chamado Phil Collins. E esse Phil Collins é um daqueles casos, velhos clichês da música, que é assim, ou você ou ama ou odeia. Ele era propagador, foi propagador, foi chamada Easy Listen, que é um tipo de música muito comercial, é fácil de ouvir, tipo sucesso garantido por antecedência, uma coisa mais ou menos assim. Ele foi, como todos sabem, talvez, um ex-baterista de uma banda de rock progressivo dos anos 70, chamado Genesis. E também tocava numa outra banda de rock progressivo com maior tendência a jazz fusion, que era o Brand X. E muito sacaneado por isso, porque, assim, muita gente ou odiava ou amava ele. Ele era constantemente sacaneado pela crítica e por parte do público, mas a outra metade amava ele de paixão. A prova disso é que, assim, um internauta chegou até a sugerir para ele, tudo em brincadeira, que ele não gravasse, desistisse de gravar um novo disco. Aí os fãs ficavam empolgorosos, mas polêmicas à parte, assim, você pode até não gostar da música dele, eu acho. Mas é impossível não reconhecer os méritos e a carreira dele de enorme sucesso. Em 1970, vindo de uma classe pobre na Inglaterra, ele não estudou na Shutterhouse, em comparação com seus futuros companheiros de banda, e respondendo a um anúncio da Melody Maker, ele faz um teste na casa do Peter Gabriel e entra no Genesis. Como vemos, ele era um baterista melhor do que o John Mayhill, que tinha saído em 1970 da banda. Com o tempo, no Genesis, ele se revela, além de um baterista, um cantor, um compositor, mais tarde um ator, e ele assume a banda em 1976 com a saída do Peter Gabriel. Aí grande parte dos puristas, né, apreciadores de rock proibissivo, que gostavam muito do Genesis, torce o nariz de cara quando ele assume a banda. Mas com a ajuda do Steve Hackett, que tinha uma influência marcante no som do Genesis, ele consegue levar o Genesis, mais ou menos com a mesma proposta sonora anterior, né, até 1978, tá? Só que a partir daí, ele faz com que a banda comece a tomar outros rumos, com som mais comercial, pop, dançante, etc. E aí muita gente passa a detestá-lo por causa disso, né? Ele mantém a carreira de baterista no Brandex, aquela banda de progressivo, por uns cinco anos, mas começa uma carreira solo com uma ascensão muito grande e depois uma queda, evidentemente. Ele grava sucessos incontestáveis, como esse, que eu vou tocar um trechinho pra vocês, dessa música, mas coloca canções no topo de filmes, trilhas, programas de televisão. Ele vira uma espécie até de arroz e festa, aparecendo em todos os encontros e tributos a grandes artistas da música pop, tocando bateria. Enfim, é um sujeito controverso no mundo do rock, e eu acho que vocês devem tirar as próprias conclusões com relação ao Phil Collins. Pra mim, ele é um vencedor. É um cara que merece os louros da vitória. na sua carreira. Um abraço, vamos ficar com um pedacinho de Against All Oughts, que pode ser traduzido como Paixões Violentas. Vamos lá, hein? How can't you let us walk away, just to live without the trace, When I'm standing here to talk every breath with you If the only one who really needs it all I'll be just a way away from me When you can't use what you need There's a shadow of the pain in me There's a shadow of the tears If the only one who really needs it all So take a look at me now I'm just an empty space And there is nothing left Will remind me there's a memory of the pain Take a look at me now I'm just an empty space And coming back to me Is against it all And I'm all of God's pain And I'm just an empty space And I'm just an empty space Obrigado.